Oi gente, começando mais um vlog por aqui com essa cara inchada, né? De quem acordou não tem muito tempo E vim aparecer aqui pra vocês verem pela última vez a Larissa com esses cabelos escuros, morena Porque hoje é o que? Um dia de transformação, né? Vou fazer luzes, né? Fazer mechas Não sei como que eu vou voltar, entendeu? Mas eu tô assim, muito ansiosa E finalmente chegou esse dia, eu tô desde o ano passado, final do ano passado, querendo fazer Acabou que eu fui adiando, adiando, adiando E chegou essa oportunidade, que bom, porque já perto do meu aniversário, né? E aí, mudar o visual, perto do aniversário, perfeito, né? Deus faz tudo perfeito E aí eu tô indo lá, vamos ver como que vai ficar esse cabelo Ai, tô muito ansiosa Agora eu tô aqui esperando minha carona Porque a menina que vai fazer, né? Minha amiga, ela da igreja Aí ela vai passar aqui pra gente ir juntos Já cheguei aqui no salão Já estou sentada aqui aguardando Ai, gente, tô nervosa Vamos ver o que vai ser desse cabelinho agora Adiando comando Ah, você Tá bom, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.